Fala pessoal, beleza? Tô de volta aqui pra mostrar mais um tutorial pra vocês aí no canal. Vim trazer pra vocês um pequeno erro aí que acontece no celular S10, S20, no meu S20 aqui aconteceu esse erro aí. E eu vou tá mostrando pra vocês aí que esse erro aí, ele incomoda, galera, incomoda bastante. Eu fiquei aí bastante tempo pesquisando pra tentar solucionar e não achei nenhum vídeo aí que traz essa solução aí. Muita gente tá atrás desse tutorial para solucionar esse problema e é bem... é melhor, galera, que você assista esse vídeo porque futuramente pode acontecer com você, ok? Esse pequeno erro. Então, é o seguinte. Vou entrar aqui, ok? O erro que acontece aqui é nas mensagens SMS, ok? Então, o que acontece aqui, galera? Vou vir aqui, ok? Aparece... quando você vem em configurações, você vai registrar aqui no chat, ok? Quando você aperta aqui, aparece uma falha aí que não registra, ok? Então, não registra, você fica como não tiver essa área aí. E essa opção aqui, essa opção aqui, galera, de configurações de chat, ela é fundamental aí para aprimorar mais as suas mensagens de texto. Então, quando você entra aí nesse aplicativo, você tem que fazer as configurações, tem que registrar. E o S20, o S10 aí, tá com esse problema, não registrava, ok? Dava essa falha. Já tentei formatar, não consegui. Quando você vem aqui, ó, vou vir aqui, vou vir para formatar o celular. Vou vir aqui em contas, restaurar e vir aqui, ó, restaurar padrão de fábrica, que é o recomendado aí para você formatar. Então, quando eu vim aqui, o celular voltava no padrão de fábrica, mas não sumia a falha. O que acontece? Achei um aplicativo que me ajudou bastante. É o mesmo aplicativo que formata celular, galera. Esse aqui, ó. iPhone Factor Reset, ok? Então, esse aplicativo aí me ajudou muito, muito obrigado, aplicativo. Esse aplicativo é top, gostei muito. Ele ajudou muito aqui, a gente encontra aí na Play Store. É um aplicativo aí que a única função que ele tem, galera, é formatar o celular. Ele só vai formatar para você. E aí, o seu celular vai voltar ao modo padrão de fábrica aí. Do jeito que você comprou na loja, vai voltar aí o celular. Então, esse aplicativo aqui, eu recomendo, galera. Bacana mesmo. Não achei aplicativo melhor que esse. Então, como funciona, galera? Como você faz a formatação? Primeiramente, você copia tudo do seu celular aí. Lembrando para vocês que tem que ter aí a senha padrão. Você tem que saber a senha padrão do seu celular. Senão, você não consegue entrar quando você formatar. Aí é perdido, galera. Você tem que ter a senha. Por sua segurança, tem que ter a padrão aí. Você tem que ter. E tem que guardar seus e-mails aí para você fazer o registro quando você voltar. Porque quando você voltar aí, padrão de fábrica, ele vai voltar ao padrão mesmo. E você vai ter que colocar um e-mail que tinha nele, ok? Um e-mail que era o proprietário, que é o seu e-mail, entendeu? Então, você tem que colocar aí para o celular reconhecer. Bacana, né? Então, como funciona o aplicativo? Ele vai vir aqui, ó. Vou entrar aqui no app. Já fiz as configurações aqui do aplicativo. E a gente vai apertar aqui em reset phone. Ok. Eu pausei por causa do anúncio, ok? Então, aqui a gente vai... Ok. Já entramos no aplicativo. Como funciona aqui? Assim que você salvou toda a sua senha aí, salvou o e-mail, tudo certinho, seus dados aí, do WhatsApp, tudo que você gosta aí, você salva, ok? Você pode salvar também no Google Driver. No Google Driver, ele volta aí, você consegue recuperar tudo. Tipo fotos, vídeos, alguma coisa que você quer salvar, você pode salvar aí no Google Driver. Bacana. Então, assim que você aperta esse botãozinho aqui, mágico, ativar o celular, ele vai apagar, ok? Vai apagar e vai voltar a um padrão de fábrica. Então, a única função desse aplicativo é fazer o celular voltar no padrão de fábrica, ok? Então, é isso. O aplicativo ajuda você a formatar o celular sem precisar de se matar aí, galera. Sem precisar de fazer um hard reset, ok? Então, você vai apertar aqui, ativar. E quando você volta, o aplicativo já não está mais no seu celular, ele vai sumir, né? Então, é isso. Quando você aperta aqui, vai formatar, vai voltar no padrão de fábrica. E você vai ver aí que essa funçãozinha de erro que acontece aí no SMS vai sumir, ok? Então, quando você registrar aqui, você vai vir aqui em configurações, vai vir aqui em configurações chat, vai apertar para registrar. E ele vai aparecer uma mensagem escrita assim, registrado com sucesso. E é isso. E é isso. O celular volta normal, beleza? Então, é isso, galera. Desculpa aí o tutorial gigante, ok? Por muitos minutos aí. Mas é isso. Tem que ser bem explicado, beleza? Vou ficar por aqui. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.